Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas. Hoje eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu recebi da Anjo com Arte. A Anjo organiza escambos. Para quem não conhece escambo, é trocas de materiais. Então, assim, não envolve dinheiro, não é venda, são trocas de materiais. Aqueles materiais que, às vezes, está guardadinho lá e a gente não está mais usando. Então, para a gente não tem mais utilidade, mas de repente para outra pessoa, vai ter. Então, ela organiza estas trocas. E eu acabei participando de um escambo e ela me enviou aqui as coisinhas. Então, vamos abrir? Vamos lá? Estou tudo dentro de uma pastinha, ó, para vir bem direitinho, porque não são muitas coisas, são mais papéis. Aqui ela me enviou uns mimos, olha que graça. São adesivos, que óbvio que vai para o meu planner, Anjo. Olha que amor este clipes aqui. Ai, é uma rosquinha. Aqui é um cartãozinho. Maravilhas, adorei te conhecer e espero que esta amizade cresça cada vez mais. Beijos, Angélicos. Com certeza, Anjo, com certeza a nossa amizade vai crescer muito mais. Tu é um amor de pessoa, adorei te conhecer realmente. Aqui, ó, pessoal, é uma caixa. Na realidade, é uma caixa cartão, né? E este daqui é um presentinho que mexe, que vai aqui dentro. Aqui são cartões, que eu já tenho um projeto em mente para eles. Mais adesivinho para o meu planner. Olha que imagem legal esta daqui, ó. Bem bonita. Uma foto também já tem um projeto já preparadinho. Estes daqui são papéis guardanapo, ó. Este é de Natal. Este aqui também é de Natal. Olha que graça este daqui para os cachorrinhos. Este aqui é da Páscoa. E aqui são adesivos, ó. Este aqui é um calendário. Frutinhos. E este daqui são de folhas. Folhas e flores, né? Então tá, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Bem rapidinho. Só para mostrar o que eu troquei no escambo da Anjo com Arte. Ela está sempre organizando estes escambos. E eu acho bem legal. Porque às vezes fica o material em casa, alargadinho, né? Que a gente não usa. Que quem sabe para outra pessoa tenha uso, não é mesmo? Então, quem gostou da ideia, procura Anjo lá no Facebook. Anjo com Arte. E conversa com ela para pegar informações de quando vai ter outros escambos e tal. Que eu acho que vai ser bem legal. Vocês vão gostar. E aí, pessoal. Não esqueçam de dar joinha neste vídeo. Convidar os amigos também para virem se inscrever. Se tu não for inscrito no meu canal, aproveita e já te inscreve. Não esqueçam de visitar a página www.maravilhascompartilhadas.com.br Facebook Maravilhas Compartilhadas. E deixar sempre um recadinho aqui embaixo. Se não gostou do vídeo, deixa o recadinho também. Tem gente que não está deixando o recadinho. Aí eu não sei onde é que eu tenho que melhorar. Ok, pessoal? Beijos. Sucesso sempre. Tchau. 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 Tchau.